A neblina tá baixando lá e o ZT tá no cima andando Tá acabando a bateria dele E ó Ele sumiu? Ele sumiu, gente Ele tá lá, é que ele foge da máquina, é incrível É engraçado Não, mas tá lá, ó Ele sumiu, gente Não, mas lá é estrela Não, lá é estrela Não, lá é estrela Aqui ele sumiu Tu viu que não era estrela, meu amigo? Tu viu que não era estrela? Sumiu ali, ó Sumiu Como que é estrela, sumiu? A neblina A neblina dá de ver Tá bem aqui, ó Não, lá é já estrela Lá é aquela estrela que tá do lado Não, lá é estrela Não, lá é estrela É, lá é estrela Ah, ela tá aqui embaixo, né? Tá na árvore Essas canetas E bem no meio Ela tá indo pra lá Tá longe Ela tá fraquinha, né? Agora Tá fraquinha, isso Acendeu, meu irmão É, tá acendendo Veja aqui, ó Vem aqui Aonde? Tá lá no vento Ah, tá lá, ó Tá andando, tá andando Ela voltou Vou ganhar dinheiro com os troços aí De sócio, hein? Ser rachado os troços aí Mas não dá de ver agora Não, agora deu isso aí, ó Aí, ó Ó Vixe lá Mas a câmera não pega Mas não dá de ver bem lá agora Tem um fornovo lá, ó Só que agora desceu mais, né? Parece, tá cá É, não, é Desceu, ela desceu, ó É Nem aqui eu consigo pegar na câmera Ah, agora tá aqui, ó Agora tá aqui, ó Nossa, que legal Ele enfraquece Depois ele fica forte Ó, tá ficando forte de novo Aqui de lá, ó Ó Tá piscando Vai descer aqui, ó Vai descer aqui Não, ficou forte de novo Ele tá subindo, ó Ele desceu, agora subiu Ah, mas é coisa de... É, como é que é, extraterrestre? Não pega a foto? É extraterrestre Não pega É extraterrestre não pega a foto? Não pega Não pega É extraterrestre não aparece na foto? É, não aparece na foto Já viu alma na foto alguma vez? Não tem Tá indo, ele tá afagando hoje, ó Tá afagando, ó Acabou com o bustido, Du? Tá afagando Tá afagando, ó Essa tá no mesmo lugar Essa tá no mesmo lugar, ó É, é triste É triste É triste, né, morando Ali, ó Mas, gente, que coisa louca Quando ele chega perto Aí tem mais dois, ó Ah Não, tem mais dois, mano Não tá vendo? Tá vendo? Ali, dá um pê no nosso ex, ó É, é, é Olha, já deu fuga, meu Mais dois É, dá um pê no ex, ó Olha, daqui vai vendo, vem aqui, ó Olha, aqui, ó Aqui, ó Ah Aqui, ó Não, tá vendo aqui, ó Ah, é verdade, é Ó É verdade Tem um pé de árvore na frente, alguma coisa Desci muito, tem um pé de árvore na frente, ó Ó Acho que aí, ó O disco na cena já apaga, ó Ó Deixa eu ver no meio, dá um clique E aí, dá um clique Deixa eu ver no meio, dá um clique Vem no meio, é, vem assim, por aí Ó, tá apagando, ó É, na máquina também não aparece, ó É, na máquina também não aparece, ó Ó Ó, apagou Sumiu, mas ele vai su... E outra coisa, quando ele fica bem aceso, de vez em quando parece que ele fica com três luzes Sumiu, né? Não, mas ela vai suar aqui, tá Sumiu, só que tem tudo lá Agora sim, agora ficou mesmo Não, agora... Ela tá voltando, ó Tá voltando, ó É, tá voltando, ó Ó A fila desse, ali é um morro, tá subindo desse no morro Agora não deixa filmar ela, engraçado Agora deixa eu ver bem agora Deixa eu ver de novo aqui, ó Lembra daqui, velho Lá É, lá, ó Ah, agora sim, agora achei Ó, ali, vai dar um click agora ali, ó Ó Ó Isso Ó, agora tá acendendo bem Tá vendo isso? Tô Ó, então olha bem, tá Olha aí, na máquina ou lá? Não, na máquina Agora ela parou de novo, sumiu, ó Parou Como é que pode? Como é que pode sumir e aparecer? Tá bem devagarzinho, ó Tá lá, não, tá lá bem fratinho, né Tá apagando, ó Tá apagando, agora sumiu Agora sumiu, não, tá vindo de novo Não, tá ali, ó Vendo a máquina que ela tá vindo, ó Que massa Tá aí, tá filmando essa máquina, né Tá Ah, com certeza Eu vou vir amanhã buscar Eu acho que é pro chip Que massa Não, mas ele vai aparecer Não, mas ele vai aparecer Não, mas ele vai aparecer Ele vai aparecer, tu vai ver Não, mas ele vai aparecer, tu vai ver Aqui, ó, agora ali, ó Tem um gorro lá Não, mas ele vai aparecer, tu vai aparecer